Salve galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo em Berborema, São Paulo Desde já quero agradecer a cada um de vocês aí que me acompanham Sempre estão esperando aí para cada vídeo aí novo que eu solto no canal Fico muito feliz aí pelo carinho de cada um aí que tem entrado em contato comigo, viu? Muito obrigado mesmo galera de coração Hoje irei realizar uma grande pescaria com a turma de Jundiaí, São Paulo Com o meu grande amigo Paulo aí, está vindo o irmão dele aí, o Felipe, o pai dele Está vindo um doutor aí e está vindo um padre no meio também, hein? Então essa pescaria vai ser abençoada, se Deus quiser, hein? Vamos que vamos, se Deus quiser a gente vai fazer uma grande pescaria Nessa pescaria meu grande amigo também André, guia de pesca aqui de Berborema Vai nos acompanhar, como a turma é grande, né? Está vindo os filhos também aí do Paulo, do Pedro e do doutor Então eu tenho certeza que a gente vai realizar uma grande pescaria E a gente vai passar dois grandes dias juntos aí, beleza? Um grande abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like e ativar esse link de notificação Isso é muito importante para que o canal cresça a cada dia que passa E eu continue postando para vocês as maravilhas aqui do meu grande município de Berborema, São Paulo No nosso grandioso Rio Tietê, beleza? Um grande abraço a todos e roda a vinheta Bom, a gente está chegando aqui no Vilagem, essa é a portaria E a gente, se Deus quiser, vai realizar uma grande pescaria Vamos que vamos Bom, o rancho está ali na frente O André já chegou ali, dá para ver E a turma já está lá fora esperando já Será que o povo está ansioso ou não? Olha lá, maletinha na mão O Paulo atravessando a rua A turma está ansiosa A gente faz de tudo aí para que sempre seja um grande dia Para a turma que vem pescar com a gente A gente sabe que a confiança depositada é muito grande E eu tenho certeza absoluta que faremos uma grande pescaria hoje aí Aí a turma preparadinha Isso aí, já descarregamos as embarcações Carretona E o carro nosso fica aqui, ó Tem vários locais aqui debaixo das árvores que a gente deixa no condomínio Aqui tem uma plataforma maravilhosa Olha que plataforma maravilhosa Vai recolhendo, vai recolhendo Aí Aí padre O padre, o barco abençoado, galera O barco tem um padre hoje Aí pescado Vem, aí Sim O cara nem senta direito Parabéns, parabéns Aí garoto Vai galera, olha o tamanho da nave Primeiro do dia Primeiro do dia Vai doutor Vai doutor, vai doutor Doutor das curvinas, hein E aí doutor Vai Tá doando essa aqui Fica de pé, fica de pé Aê doutor Galera, o Paulo pegando mais uma Aê Mais uma A primeira do dia Aê ó Paulão pegando mais uma, hein Aê Aê Paulo Show de bola Aê 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 Acertou Miserável Tem muita vara É bom, é grande, é grande Vai, puxa que é grande Puxa, puxa Nossa, gigante É gigante Peraí que eu vou pegar o passaguá Vai, não, não Deixa, deixa Não, não deixa É deixa Vai, vai É grande Vai, vai Vai Ai, roscou no pau Caramba Peraí que eu vou pegar o meu celular Peraí, peraí Peraí, peraí Todo mundo pega o celular Nossa, caramba Tá bom Aê Serve É galera Vamos fazer um vidinho aqui Agora O Thiago tá lá na boia Olha o doutor aqui Estamos com o doutor Com o Pedro E com o Miguel Vamos fazer Um passeio de boia Hein Olha, rapaz Aguentou É isso aí galera Esse aqui é o nosso passeio de boia Eu não coloquei ainda no canal Porque como a gente pesca bastante A gente não realiza muito Mas olha que interessante Que bacana É um passeio tranquilo Se não quiser que derruba A gente não derruba E aí, olha lá que gostoso Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai vai Tiago me casgou Tá bom, tá bom Tiago Tiago Cagou da calça de medo E aí, gostou do passeião ou não? Melhor passeio que eu já tive Aí sim, hein Então fala pra galera, vem passear de boa Vem passear aqui, vem Chique É pessoal, já estamos já No segundo Já é o segundo passeio Primeiro realizado com sucesso Gostoso E aí Batizado no Tietê Vamos Passeião Prosseguindo aí, hein A hora da curva, hein Olha, a hora da curva Agora pescaria com o doutor, hein Vamos fazer um passeião aqui de boa Da prosseguimento As ferinhas aqui já participou, hein Gostaram ou não, garotada? Muito bom Show de bola, hein Aí ó Vamos fazer agora Da prosseguimento aí Pro último passeio do dia, hein Vamos que vamos Vamos botar o 60 pra rodar aqui Galera, é um passeio muito bacana Não precisa ter medo É tranquilo Não derrubei nenhum deles Se pedir pra não derrubar Quem quiser derrubar A gente dá um Umas manobrinhas Um pouco mais Forte, né Mas olha que bacana Pescaria e diversão, hein Galera Borborema, São Paulo É hora da curva É hora da curva, hein A curva tem que ter muita força na mão Senão a pessoa cai Estabilizar novamente Olha lá, entrou na onda do motor Delícia Muito bom É bom, né Excelente passeio Muito bom Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Tô maO Bom aO Tô maO Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri